Painel ripado ajuda na acústica? Para quem não sabe, painel ripado é esse tipo de painel que é constituído basicamente por ripa, espaço, ripa. E desde 2020 ele tem estado presente em muitas casas. Ah, se você não me conhece, sou Roberta Grau, arquiteta, trabalho com um projeto de arquitetura de interiores focado em otimização de ambientes. Mas e aí, ele apresenta alguma funcionalidade além da estética? O painel ripado, justamente por ter esse desenho que é ripa, espaçamento, ripa, espaçamento, ele auxilia sim no conforto acústico daquele ambiente. Especialmente se ele é feito de madeira e não uma superfície lisa que tem apenas uma impressão. E particularmente, os meus clientes sempre pedem para ter o ripado de madeira, pelo menos em algum ambiente. Espero que tenha gostado, curte esse vídeo para ajudar o canal e também me segue tanto aqui quanto nas outras redes sociais. O arroba é o mesmo, Roberta Grau, arquiteta.